O mundo roda, tudo muda sem parar, mas uma coisa permanece igual. Gasta o Fortuna de anúncios, pingo doce, aos funcionários faram mal. Olha, parece o Vítor! Olha, parece o Vítor! Esta música dava perfeitamente para estar a Miné. Não era? Fecham bem a letra! Vou estar a Miné de janeiro em janeiro. Fica aqui perto de casa, foda lá o meu dinheiro! Sem ausência para as mulheres presentes. Aqui estão as gajas boas do anúncio da televisão. Sem ausência para as mulheres presentes. Faz parte da lei. Negado de janeiro. Dizia a tua minha, acho que estás em dizer isso. Claro, claro. É uma chapa muito assassina. Numa versão portuguesa. Ah, mas é Ucraniana. Vem de Ucrânia, vai tirar o lugar da... Ainda vai para a casa dos pais. Tu vens de Ucrânia para tirar o lugar da minha vida. Ainda vai para a casa dos pais. Eu vim de Ucrânia para tirar o lugar da minha vida. Vai marrer. Vem de Ucrânia para marrer. Eu pensei que ela achou-se indiana por acaso. Ah, já. Mas não, vim da ascoosítimas e não saiam. Onde é que a gente ia? Onde estão as gajas boas do anúncio da televisão. No meu som há gordas e feias, Andam ao balcão. A puta da cação. Esta parte não teve a gostar de mim. A puta da canção já morre para o ano inteiro. A gaja canta em português, locura em brasileiro. Ensossegado às compras um tipo pode ir. Desde que entra até que saia. A gaja a ganir, a ganir, a ganir. Vou a estaminé de janeiro a janeiro. Fica perto da casa, foda lá o meu dinheiro. Vou a estaminé de janeiro a janeiro. Fica perto da casa, foda lá o meu dinheiro. Isto está a ver aí. 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 É uma merda que se paga um pouco. Vitórios me provocaram. O caralho. O que está a fazer? Eu vou fazer esta merda. Porque se não está a ver aí. O que é que é? Acho bem, acho bem. Essa merda nuia. Sabe quando eu comecei a tocar assim na linha de Sintra? Quando me começaram a aceitar. E há uma coisa que eu tenho sempre que dizer. Como disse do Fernando Rocha no programa de televisão. Tenho a dizer do Vítor. O Vítor realmente é um esmífero do caralho. Não vale a ponta de um corno. Por isso é que só vê pela ponta do outro. O Vítor. O Vítor. Aqui há 14 anos atrás. Eu já contei esta história várias vezes, mas há pessoas que não sabem. Há 14 anos atrás eu tocava ali numa casa de panueiros aqui na Amadora. Era na... Como é que se chamava aquela zona? Não. Como é que se chamava? Onde trabalhavas? Era no Marte? Não, 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 não. O Roquinto. Ju, aquele bar que depois o PP ficou. Como é que se chama? Lembra? O Roquinto. Exatamente. Na altura era gerido por dois panueiros. O panueiro velho e o panueiro novo. E segundo consta o panueiro novo andava a comer o copo ao panueiro velho. Pronto. E eu na altura andava a cantar música. Caso vocês não se lembrem, mas a Ju lembra-se perfeitamente. O Vítor lembra-se. Eu cantava músicas deste género. Eu não vou negar que sou louco por você. Tô maluco pra te ver. Claro, por causa do panueiro já tem que cantar. Eu não vou negar. Eu não vou negar se você tudo é saudade. Você traz felicidade. Eu não vou negar. Mas tu lembras não entra. Claro. As coisas boas é que eu esqueço. Bom. Estou ao meio desta música e quem é que entra? O Vítor. Pronto. Era a coisa habitual do Vítor se aguentar as casas de familiarização na altura. Pronto. Só para fazer uma prospeção do mercado. Porque ele tinha vindo lá de cima da terra. E tinha aqui um sócio que era um chulo do caralho. Que eu vou roubar. Que era o Quintais. Não diga as merdas na boa. O Quintais roubou o Vítor. E entretanto o Vítor veio cá e viu que o Gustavo ainda estava na merda como estava. Então. Entre paga a dívida e deixa de pagar a dívida. O Vítor tem uma frase genial que eu adoro. Que é quando chega algum cobrador ao pé dele. Só o Vítor você estava a dever dinheiro. Ó puxa. Eu já lhe disse que não lhe pagava. Estão põe isto no caralho. Eu quando lhe tiver dinheiro pá. Eu já lhe disse que não lhe pagava. Paga por não tiver dinheiro. Caralho. Foda-se. O Vítor era assim. É lié. Vítor. Estava aí ao meio desta música. Não vou negar. Você é meu doce mel. Meu pedaço. Eu disse algo. O Vítor entra nesta parte. Eu não vou negar. Ele ouviu este agudo fantástico que eu na altura 14 anos tinha. Que é aquele agudo de mexica piroca. Não sabes o que é. Negar. Você é minha doce amada. Minha alegria. Meu conto de fadas. Minha fantasia. Paz que eu preciso. Pra sobreviver. Fadas. Só se elas andarem surdas. Eu na altura. Opa. Tem aqui pessoas que não me deixaram. Eu na altura era. BBG. Bom, bonito e gostoso. Não é. Eu pensava que era uma conversa das vacas loucas. Não. A grande BBG. Bom, bonito e gostoso. O que é? Os meus músculos das pernas pareciam os músculos dos olhos. Andava feitos toda a gente que queria. Puta que pariu. Eu nessa altura quase estava para imitar uma amiga minha a fazer amor contra a parede a fazer o pino. Que não vou dizer quem é. Não posso. Não é. Que nem está cá hoje. Não gosto de falar de pessoas que não estão cá. Mas nessa altura quase eu tinha força suficiente para conseguir fazer o pino contra a parede. e me dar uma pinocada contra a parede. Ao contrário. Ela é que estava com a parede. Estás a se ver. Na altura te sentia-me com forças, pé a salhar. Nunca experimentei para não manter com a cabeça no chão. Essa pessoa que não está cá hoje, que eu não posso dizer quem é. Pronto. Me interessa. E eu na altura entro o ouvidor para ali adentro e comece a olhar assim para mim com aquele olhar de homem. Porque se vocês repararem, nós muitas vezes falamos da paneleiragem homem. Se vocês repararem, o toque gay para o toque masculino não vai muita diferença. Reparem bem. Reparem bem. Isto é posição ao homem, certo? Normal. Frangaçado. Basta um gajo cansar-se de uma das pedras de fazer isto. Ah tá. Já é bem. Não, mas é verdade. Um gajo cansa-se na outra perna. Porque isto de frente não se nota muito. Agora veja um do cu. Normal. Olha agora. Não é? A chamada bochecha requintada. E então na altura o ouvidor começa a olhar para mim com aquele ar masco. Assim. Pronto. Não era bem assim. Era mais assim. Mais da paneleiragem homem. E começou a olhar. Este gajo era bom para dar nome ao Staminet. Lá está. E na altura tocavam aqui músicos de grande gabarito. Com carreiras internacionais na Alemanha. O Chico. O Chico. Não, 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 não. Não, não. Pocava aqui o Chico. Já hoje tem uma carreira internacional. Toca. Vocês viram onde é. O pessoal goza. Não goza. Olha. O Chico toca com Staminet. Em Mafra. Em Mafra. Então a vez já passou a fronteira. Na Ricardão. Na Releira. Na Releira. Precisamente. E toca na Alemanha. E o Chico vai muitas vezes para o estrangeiro. Olha. Alemanha. Colónia. 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 Estaminé. Estaminé. Fica na parte de surda da Alemanha. Colónia. Também lá tenham um Staminé. Que é Staminé R. Claro. Também tem Staminé na Alemanha. Mas Staminé R. 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 E, basicamente, o Chico toca por todo o mundo, na Alemanha, na Alemanha, na Alemanha. E outros músicos de grande gabarito, como, por exemplo, o Fafá. O Fafá, por acaso, esse era um dos nomes. O Ricardão. O Ricardão, o grande nome da música de meia-bra em Portugal, que tinha um fado fantástico que era assim. Que seja curto ou comprido, Que seja sim, o órgão grosso. É um órgão muito acrido, é um órgão muito acrido, por não ter espinhas nem ouço. É um órgão muito acrido, é um órgão muito acrido, por não ter espinhas nem ouço. O seu nome não é feio, Tem sete letrinhas só. Tem o R e o A no meio, tem o R e o A no meio, mas é sencida que há meio. Tem o R e o A no meio, tem o R e a do meio, mas é sencida que há meio. Nunca se encontra sozinho Sempre para lhe acompanhar Há dois Por outros dois orgãozinhos Por outros dois orgãozinhos Junte-se lado a lado Por outros dois orgãozinhos Por outros dois orgãozinhos Deve-se lado a lado O nome deste Por eles, porém E para evitar questões Têm sete letras também Têm sete letras também Comecem e acabem hoje Têm sete letras também E dá-lá assim Não pensem-lhe que é morrer Família E para evitar custos Os órgãos gestadinhos Os órgãos gestadinhos Os órgãos gestadinhos e os pulmões Calmes no que crunches que dois Os órgãos gestadinhos Os órgãos festais, se eu me toquei lá e me esquivar